Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô de volta aqui no CSGO pessoal E hoje a gente vai fazer um mata-mata, beleza pessoal? Então, vamos de CT e bora lá pessoal Vamos achar aqui no mapa, na estátia de CT Eu vi um cara correndo aqui, menos Hihi, moleque, já começou matando um Pelo menos um na partida nós já matamos Já posso trocar para 12 se eu quiser Outro, toma Deixa eu ver, tem um par de boot ainda ali dos TR Boot fica fácil, vamos subindo aqui Caramba, é parceiro Tapê, morre Hihi, toma outro Levamos, já matamos uns 3 já Nem estou contando, mas já matamos uns 3 Deixa eu carregar essa arma Vamos ver o que nós temos de secundária, beleza Tem 107 tiros ainda O que é aqui? Tá, pô, os caras já fez a limpa ali, hein Agora todos lá é ETE Caramba, o cara Fica aí, bobo, moscando na frente dos... Ai! Bosta, na hora que eu fui recarregar Por que que eu também fui recarregar? Mas tem 100 que vai vai com acertado de tiro É a mania do R, velho Reload Esse cara aqui tá moscando parada ali Deve tá off Vamos lá E pessoal, não esquece de tá dando aquele like no vídeo, beleza? Que vai tá ajudando bastante aí Na divulgação do... Cadê, 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 cadê? Ah, o cara tava lá em cima, mocosado, velho A ideia é louco Ó Tem um aqui Ô, louco! Tira o carro Nossa, já toma Vamos aqui Bom, ainda bem que nós pegamos a partida começando Vamos lá, vamos lá Tem que ficar ligeiro Que os caras gostam de vir por trás Pegar na faca Vamos ver se aqui Que tem treta toda hora, velho Opa, opa, opa Ah, velho Achei que o cara ia vir por lá Tá aqui, ó E, caramba Apertei o G achando que eu ia pegar a arma Mas nem ia trocar de lugar Trocou de lugar O cara lá longe Não Ah, putz Grilo, velho Triste pra mim Mata, 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 mata Toma Devei isso aqui de longe Acho que eu tinha visto alguém aqui Na era do meu time Vamos lá Nós estamos jogando até bem, não tá? Aquelas coisas que se diga nossa Mas nós estamos jogando bem Quanto que tá? Tá bom, ó Seis barra cinco Hehehe Eu não tô achando Essa arma é muito pesada pra andar Cortando aqui O Zalp gosta desse Esse cantinho aqui, ó Vai, 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 vai Morreu 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 Opa Tinha mais cara ali, hein Sorte Opa, aqui, ó Senta o dedo Cadê, 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 cadê Vamos pra lá Vamos nós, vamos nós Aqui Ah, velho Ah, velho Aqui, ó Vem pra cá É eu Putz, velho Putz, velho Nossa, o cara me deu um tiro Que eu fiquei com Ah, né Nossa Oh, essa Tá vindo nas costas Ah, velho O cara é cagadão, hein Meladão, cagadão Minha mão tá suando, velho Nossa, velho Isso aí Ah, velho Que mentira Deu um tiro Acerto na cabeça Do cara, velho Falta de tiro Esse aí Não Não foi Carregar a arma Ah, velho O cara tomou um tiro de 12 No peito E não morre, velho Putz, que pariu Sim, não Mas eu acho que eu tô sendo Um pouco que roubado aqui Eu acho que eu tô sendo Beleza Pra lá Deixa eu secar a mão Que a mão tá suando, velho Pra cá tá tendo um piseiro, hein Toma, trouxa Peraí Peraí Pausa Pra acercar a mão Vamos lá Ó, entrou um aqui, ó Putz, velho Putz, velho Caramba, mano Eu vi os caras Puts Que arma de curno Da bexiga Vamos colocar uma arma Cadê por onde que eu saio Puts Roubou meu kill, hein Parceiro Nossa, a mania de recarregar A arma é foda, velho Não tira e quer recarregar Já Não, não quero essa arma, não Vamos lá Tá, esse foi Putz Agora eu vou querer a arma Se tiver ainda De opção, tá Ah, velho Sacanagem Pra me spawnar na Na frente do cara G, vai Beleza Devei dois Tá bom Pula, pula, pula Filha da mãe Desgramado Vamos lá Não, agora não é Tá de Tô de algo Aqui Sai, sai, sai Sai, sai, sai Que bosta Que cara tava nas costas Beleza Então é isso aí, pessoal Valeu Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu Não esquece de tá dando aquele like E tá se inscrevendo no canal Beleza, pessoal Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui